Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e terça-feira, como em todas as terças-feiras, aqui no canal do Observatório da TV, nós temos o Por Onde Anda, que traz informações sobre alguém que vemos numa reprise, num lançamento do Globoplay e que por estar ausente em produções inéditas na televisão há algum tempo, desperta uma curiosidade em quem acompanha a carreira dessa pessoa e fica, nossa, mas por onde anda Beltrano? Por onde anda fulano? Nesta semana, nós falamos de Mara Carvalho. Mara Carvalho atualmente pode ser vista em mais uma reprise da novela A Viagem, que foi produzida em 1994, na qual ela interpreta a Regina, que é uma colega muito desagradável ali, da repartição, onde trabalham a Estela, que é a Lucinha Lins, né? E também a Edneia, que é a Mara Manzan e a Naná, que é a Keila Bueno, né? Seu Duarte, Henrique César, enfim. E ela, oferecida, um pouco vulgar, né? Ela acaba se envolvendo com o ex-marido da Estela, que é um bandido, um marginal, uma pessoa que não presta, o Ismael, interpretado pelo Jonas Bloch. Essa personagem foi vivida na versão da TV Tupi, em 1975, pela Carmen Marinho, né? Mara Carvalho foi mulher de Antônio Fagundes, não é mais, há muito tempo, né? E teve com ele o filho Bruno, que é artista, como os pais, né? É ator, faz bastante teatro, já esteve na televisão, fez meio pedacinho de chão com o pai, o Antônio Fagundes, né? E ela iniciou a sua carreira na televisão já por volta dos 30 anos de idade, no final dos anos 80, começo dos 90. Sua primeira novela foi O Dono do Mundo, né? Em 1991. Ela nasceu em Ourinhos, né? Em 59, salvo o erro meu, né? E, aliás, em 59, não. Ela tem agora 59 anos. Olha eu envelhecendo a Mara. E ela, depois de O Dono do Mundo, participou de outras produções, né? De episódios do Você Decide, de O Mapa da Mina, O Rei do Gado, Corpo Dourado. Ela vivia a Laís, né? Uma das filhas do Zé Paulo, que era o Lima Duarte, e da Dona Isabel, a Rosa Maria Murtinho, né? Casada com o Renato, que era o José de Abreu, o surfistão da vez, né? Ela tinha um problema de saúde, demandava cuidados, era uma pessoa frágil, né? E, depois, não só se dedicou bastante à televisão, como também a teatro, né? A Mara, ela produz, escreve e atua em espetáculos de teatro, né? Fez vários deles em mais de uma dessas funções, como Vida Privada, Últimas Luas, As Damas de Paus, Elas São do Baralho, e muito mais, né? E o teatro, também uma escola de teatro que ela mantém há algum tempo, né? Ocupam bastante o tempo da atriz, então é por isso que ela está ausente da televisão, às vezes, por anos a fio. Mas isso não quer dizer que ela tenha abandonado a carreira, nem a dedicação à arte, né? E, além disso, ela não só escreve para teatro, como escreve para TV também. Escreveu diversos episódios de Carga Pesada, na década de 2000, né? Nesse projeto que retomou a série dos anos 70 para 80, ali com Antônio Fagundes, Estênio Garcia, né? Mara Carvalho, logo mais, outras novelas que ela fez podem ser reprisadas ou entrarem no Globoplay, né? Mas, quando a pandemia passar, se você quiser vê-la num trabalho inédito, seguramente vai poder encontrá-la em cartaz no teatro, que é ao que ela tem se dedicado bastante nos últimos anos. Por Onde Anda, na semana que vem, está de volta com mais informações para você sobre alguém que vemos muito na TV. Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho